MÚSICA Depois de navegar por diversos gêneros, enfim, como Eutuelles, Casa de Areia e Lope, agora você estreia na Comédia, mas na verdade um projeto que você já calenta assim há muitos anos, né Andrus? É, na verdade esse é o seu projeto de 2006, que estava adormecido, aí veio o Lope, foi um projeto que custou muito tempo de preparação e eu estava com muita saudade de filmar perto de casa, né, porque na verdade eu só filmei no Rio de longa metragem o Gêmeos, que era um suspense, que é outro gênero também. E assim, aí me deu uma muita vontade de reativar o projeto. Inicialmente foi roteirizado pelo Rafael Dragoi e pela Nina Krintz, depois passou pelo Zé Henrique Fonseca e aí, três anos depois, eu praticamente reescrevi o projeto inteiro com o Marcelo Vindicato, com a colaboração do Adnet, do Stervitz e da Nanda Torres. É um gênero que ele, é, aonde você vai beber é para ter uma cinematografia bacana, né? Então a gente conversou muito como não ver uma comédia televisiva, tentar ter uma comédia mais cinematográfica, né? Aquele croma ali é porque isso aqui, na verdade, é uma cobertura em Copacabana. Exatamente. Na verdade, é filmar dentro de apartamento, é um inferno, porque se eu subir desse equipamento, você não tem essa possibilidade, assim, de ter um grid de luz como a gente tem aqui. Então, quer dizer, aqui isso aqui virou quase que um estúdio ao ar livre, que então vai montar. E aqui a gente vai ter a curva de Copacabana, os fogos de artifício da virada do ano. Então essa aqui é a grande festa, é a festa final, é a festa que é onde se passa praticamente o terceiro ato do filme inteiro. E a gente está filmando aqui, acho que são seis dias de filmagem aqui nessa iluminação. Esse filme você promove encontros de gerações, né? Porque a gente tem o Marcelo e o Eduardo, essa novíssima geração do humor. Mas você também traz Luiz, Gustavo, Miele, enfim, até Suzana Vieira, que filmou muito pouco. E é uma figura no set, energia pura. Não, a gente está se divertindo horrores, assim, como você falou, cada um vem de uma enfermaria, né? Depois de fazer Muita Calma Nessa Hora, Cilada.com e As Aventuras de H. Menon, Marcelo Adnet encarna agora um dos protagonistas desta história. Em Os Penetras ele é Marco. Como é que está sendo essa experiência agora com Andrusha no filme Os Penetras, que você, enfim, tem ao seu lado, Eduardo, que está estreando no cinema, e ao mesmo tempo um monte de veteranos do cinema brasileiro também. Você sabe que essa reunião é uma reunião que só pode acontecer no cinema. Se a gente fosse fazer na televisão, não ia dar certo por causa de contratos. Se a gente fosse fazer no teatro, não ia rolar nunca essa peça. Ia ser muito difícil reunir todo mundo. Então, essa reunião só pode acontecer aqui a gente fazendo cinema. Então, é uma coisa que a gente tem que se adequar também a tudo que as pessoas fazem em volta da gente também. Você vê que o Eduardo tem um humor super específico, né? Uma coisa bastante sutil, né? Eu diria uma pessoa sutil, não é uma pessoa que... Ele tem um humor bastante sutil. O Stepaner Cessian, o cara é um fanfarrão, quer dizer, é um carioca... Ele é goiano, na verdade, mas ele é um carioca... É um carioca de coração. É um fanfarroníssimo. Miele e Luiz Gustavo. Tem cada um milhares de histórias. Então, o elenco deve ter uma coisa muito rica. Obrigado. Tem uma coisa muito rica, assim, né? Como é que fica a concentração? Porque, de um modo geral... A concentração vai para a casa do cacete, né? A concentração já era, né? Vamos dentro! Vamos para a nossa cor. O adulto, um, nove e três, hein? Um, sete, um, com vinte e dois. Como é que está sendo essa troca, esse encontro de gerações? Enfim, a gente tem você, Luiz Gustavo, Miele, com os meninos, com o Eduardo, com o Marcelo. Os meninos têm muito pouco a nos ensinar, né? Na verdade, são disciplinados. Eles, eles... Os dois, inclusive, tem um negócio bonito deles, que é convicção. Eles acham que são atores mesmo. Então, isso tem nos ajudado muito. Mas tem sido... Para ficar no lugar comum, tem sido uma troca maravilhosa, de verdade mesmo. Eu estou encantado de trabalhar com o Eduardo, com o Adnê. Porque eles são muito criativos, são muito legais, parecem veteranos do cinema. E juntando com a energia do Andrush? É, e o Andrush, então, foi uma descoberta para mim muito boa. Ele é o... É o diretor criança, é o diretor ator. Ele ama os atores, ele gosta que a gente faça as coisas. E o Andrush ainda precisava melhorar um pouco, era na escolha do elenco. Porque, com exceção da minha pessoa e de mais alguns atores, ele ainda peca pela escolha de elenco. Mas isso com a experiência não vai mudar. Hoje a gente está vendo aqui que os dois realmente não te deixam em paz. Pois é. Na hora de filmar, como é que é no set? No ação? É bem pior. É bem pior. Tudo isso aqui é falso, né? O olho azul, o cabelo. E o seu personagem é definido como um cara tímido, inseguro e meio chato também? É, é um cara enfadonhozinho, sabe? Meio doentinho, deve tomar remédio, essas coisas. A família quer internar ele, porque ele é depressivinho, assim. Quer se matar por uma mulher, vem para o Rio para encontrar ela, não consegue falar com ela. Ele tenta se matar, ele encontra o marco que salva ele, que está se aproveitando de duas gringas. e acaba salvando ele, porque as meninas pediram para ele salvar. Aí acaba que a vida dos dois acaba virando um inferno, nas duas últimas noites do ano. Não, não! Cadê o velho? E aqui vem, vou te mostrar um lugar cheio de cinema. Para mim está sendo um set muito gostoso, de muita conversa, porque cinema a gente espera demais, né? Então o que a gente faz? A gente bate papo. E nada melhor do que as histórias de Miele, de Tampá, de Susana, não é? Então o que você quer de mim? A parceria do Ricardo de la Rosa com o Andrus Waddington começou fazendo comerciais, depois você fez dois longas com ele, Casa de Areia e o Lop. E agora está no terceiro longa, então, Os Penetras. Nesse filme, que é uma comédia, que se passa no Réveillon, no Rio de Janeiro, qual o tom que vocês deram para a fotografia do filme? Na realidade, está sendo aprendizado para mim e para ele. A primeira comédia que fazemos juntos foi a primeira comédia do Andrucha. E uma das primeiras minhas também, estamos descobrindo o tom. E é um filme muito verborrágico, as pessoas falam o tempo todo. Tem essa importância, a comédia está no tom dos atores. O lançamento de Os Penetras nos cinemas está marcado para o dia 12 de outubro. Andrucha aposta na intensa comunicação das redes sociais para que essa comédia também caia no gosto popular. A gente fez, na verdade, uma página oficial do filme no Facebook, onde o público interage com o filme desde antes do filme ser rodado. Então, a gente vai soltando pílulas de making of, vai lançando desafios. Então, por exemplo, hoje tem aí o Paulo Contato, que é um cara que ganhou a possibilidade de participar no filme porque ele arrumou mais seguidores para o site. Tem uma menina que tinha um desafio onde ela tinha que arrumar mais pessoas de branco numa foto. E aí ela tem uma foto dela na geladeira da Dine, personagem do Marco Polo. Então, é uma série de desafios que a gente lança dois, três por semana. E a gente vai, ao mesmo tempo, alimentando o público com informações a respeito do filme à medida que o filme vai sendo feito. que a gente anda passou a receber a suaobile e a sua mãeitta Elliot Stayhouse. A BRUCA PORONA 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 Tchau.